Alô, quem é? Boninho Oxente, que história é essa? Vixe, pois eu acho que eu quero sim, viu? O que é isso aí, hein? É Boninho da Globo, tá me convidando pra participar do BBB20, só com blogueiros É o que? Desliga isso aí, menina, vambora, vamos desligar Já vai, mãe, eita Desliga agora Espera, mãe Eu não vou falar mais não, tá, tipo bonica Pois eu vou desligar aqui, viu? Aí mais tarde eu te ligo pra te dar uma resposta definitiva Tá bom, tchau Pode tirar o cavalinho da chuva e o burrego do relento, que você não vai pra BBB nenhum Mas mãe, eu quero ir Tu tá ficando doido ou tá comendo bosta? Sim, e eu não posso ir, por quê? Cabeça de motor, quem é que te quer em BBB? Ninguém te aguenta 24 horas por dia não, cara de jumento Tu é um entojo de pessoa Tu levanta de manhã e não arruma a cama Onde tu come, tu deixa o prato Seca a garrafa e não enche Tu não lava nem o fundo de tias cuecas imundas No primeiro paredão, o povo ia meter nos pés e te abunda Então pare de passar a vergonha e fica em casa que é melhor Boninho Eu não vou não, tá? 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 Obrigado.